Boas pessoal, hoje estou aqui por mais um vídeo Desta vez estou aqui por mais um modo Spotlight E hoje vamos dar uma vista de olhos ao modo Camera Craft Este é um dos modos que está no server e que existe muita gente que gosta Porque é maneiras óbvias, mas existe muita gente que gosta Mas também existe muita gente que não sabe como usar Por isso acho que este vídeo vai ser mais para esclarecer as dúvidas Como usar o Camera Craft Então vamos já começar O que precisamos de fazer primeiro é mesmo craftar uma câmera Assim, mas eu consigo craftar em esta câmera A digital camera porque é melhor E não existe quase diferença nenhuma entre elas Depois se eu clicar assim com o shift vai aparecer Eu neste vídeo só vou demonstrar a digital camera Porque é melhor e também não vai ser por um redstone que vamos morrer Por isso Se ficarmos com o shift e com o botão da direita Vão desaparecer estes menus Nestes menus temos de colocar várias coisas Primeiro vamos ter de colocar os Photographic Filters Que se craftam assim Depois vamos ter de colocar uma bateria Existem as baterias de 1V até as baterias de 9V As baterias definem o número de fotos que vamos poder tirar Ou seja, as baterias de 1V só vão dar para tirar uma foto E as baterias de 9V vão dar para tirar 9V Pelo menos é assim que eu penso que funciona Por isso vou aqui colocar uma bateria de 9V E as baterias como vocês podem ver Craftam-se assim O nível, as 3V vão craftam-se assim As de 5V a mesma coisa só com uma bateria de 3V As de 7V a mesma coisa só com uma bateria de 5V E finalmente as de 9V Que é a mesma coisa só com uma bateria de 7V E a seguir podemos colocar Já não sei bem Acho que é um memory card ou um filme Ou um cover film Deixa-me cá ver Eu vou dar uma vista de olhos ali Ao coisir Então vamos começar com o memory card Com o memory card Colocado no seu lado Como podem ver podemos tirar até 50 fotografias E este botãozinho aqui não sei para o que é que serve Por isso vamos ver Então Eu encontrei aqui este top risk Provavelmente do Somcraft Muito bacana Provavelmente não é mesmo Tem aqui algumas coisas dentro desta caixa Algumas coisas bacanas ainda E vamos tirar aqui uma foto Vamos imaginar que eu vou querer recordar este sítio Vamos ver o que é que o botão... Vamos ver até os controlos Vamos descer E está aqui Take photo Isto é a minha tecla page up Por isso se eu clicar na tecla page up Como podem ver vou tirar uma foto E agora isto vai me pedir o nome da foto Eu posso clicar Slomcraft E... Como podem ver agora Isto consumiu a bateria Que ainda tem mais 8 fotos restantes E a nossa foto ficou no memory card Se eu clicar aqui agora Vocês podem ver a foto que eu tirei Por mim e tal Mas... Vamos imaginar que eu quero Colocar esta foto num quadro Porque ter a foto aqui E... Não vale muito Mas... Se a podermos colocar num quadro seria fixe Não seria Pois... É isso que vamos fazer Eu só quero ver aqui uma coisa E já venho Então vamos já continuar Como estava a dizer Temos aqui a foto Mas não podemos fazer nada com ela É para isso que serve o photo station Photo station Tem esta interface assim Permite-nos colocar O memory card naquele salote Ou seja Vamos abrir a nossa camera Colocar aqui o memory card E nesta parte aqui da photo station Vamos colocar Cyan dye Dandoine yellow Magenta dye E... Esqueci... Também vamos precisar de paper Como é óbvio Então... Vamos clicar aqui neste botão E agora vai... Vai nos... Pedir para selecionar as fotos Que nós vamos querer imprimir Como podem ver Neste momento só tenho uma foto Por isso... Não dá... Nem para trás Mas vou clicar aqui Agora... Este botão vai estar ativo E isto está aqui a dizer um papel E como podem ver Apareceu aqui os números de lado Isto vai ser a altura A largura E o comprimento da nossa foto Por exemplo Se eu colocar assim Vai ficar 3 por 1 Mas se eu colocar aqui 3 Vai ficar 3 por 3 E assim... Notem aqui o papel a aumentar Uma foto maior Precisa de mais papel Como é óbvio Então eu vou imprimir esta foto 3 por 3 E vou clicar aqui Neste ponto No photo station Devia começar a trabalhar Só que eu acho que ele está Um bocado bugado Por isso não está a funcionar Como devia Como podem ver agora Foto 1 por 1 Resultou E está aqui a minha foto Eu já vos vou mostrar como é que Coloco-a no outro sítio Mas agora quero mesmo ver se isto funciona Ah claro... Eu acho que tenho que clicar aqui E não no outro Como podem ver As fotos maiores Moram mais tempo a ser processadas Aqui é o meu fonte de oil Esperamos um pouco E como podem ver isto usa mais papel E está aqui a nossa foto Mas agora vocês devem estar a perguntar Mas como é que eu coloco Alguma parede Bem... Isso não é muito difícil Só estou aqui a... Colocar aqui um exemplo de parede E... Como se vocês clicarem Pronto vai aparecer a foto lá na mesma Mas... Vocês para... Poderem colocar Vão ter de... Pronto... Como se fosse assim Fazer um painting E isto vai... Já vai vos dar o painting Eu também vou fazer aqui A mais pequena Também vou vos mostrar Também funciona Posso colocar aqui Vai ficar assim Ou então posso colocar aqui Uma mais pequena Como vocês podem ver Fica depois assim Um bocadinho mais pequena Esta aqui tem Mais resolução e tal E esta aqui é mais pequenininha Como eu já disse Diz esta Do Mongia Void Da minha foto que ele me tirou E pronto É basicamente para isso Que serve o Photo Station Mas... E se quisermos fazer um filme? Ah... Pois... Os filmes eu não sei muito bem Como é que funcionam Por isso vou ter de procurar Um bocadinho antes de continuar Venho já Ok... Eu estive a ver e... Hum... Eu já coloquei aqui... Eu estou a usar uma câmera Porque os filmes Só podem ser usados Nas câmeras E isto é como se fosse uma câmera lá antiga Ou seja... Hum... Temos de fazer um filme Eu estou a fazer um filme a cores Posso ir aqui e tirar outra imagem Vou deixar-me a monte E agora... Pronto... Está aqui o meu filme Ah... E estas coisas aqui Vocês também podem craftar outros tipos Para obter outras cores Se quiserem... Ou seja... Por exemplo... A imagem vai ficar mais de azul Ou mais de barela Coisas dessas... E... Posso colocar... Tirar aqui este memory card E vou colocar aqui O Photo Processor Eu acho que vou precisar De um balde de água E de paper Só que eu não tenho a certeza Vamos ver... Primeiro eu vou precisar Do Photo Processor Para... Revelar... As fotos... Como se fosse uma cama antiga Vocês devem conhecer de alguns filmes Isto agora está a processar Eu não sei se... Como é que isto vai fazer Se vai colocar num bloco Adjacente ou não Por isso é melhor Colocar aqui uma caixa Para prevenir... Ah não... Ficou Procedor de filme Ok... Ou seja... Eu acho que agora posso colocar isto aqui Yep... E colocar aqui... Esta aqui foi a minha foto de teste E esta aqui foi a que eu tirei do monte Vamos imaginar que eu quero imprimir Vou colocar aqui... Esta já vos mostrei Mas... Também vos quero mostrar outras opções de impressão Por exemplo... Eu vou fazer uma foto máxima E isto... Aparece o tal de papel que eu vou precisar Para as duas fotos Se eu vou colocar imprimir isto aí Para as duas fotos Ou seja... Basicamente... As funções dos filmes São para as câmeras normais E o memory card para a câmera nova Nós não podemos usar o memory card aqui Nós não podemos usar o memory card aqui E... Mas... Também não podemos usar... Não... Ou melhor... Não podemos usar o memory card na câmera E na digital camera não podemos usar os filmes Estás quase... Estás aqui uma foto... Minha foto de teste... Já está feita... Vamos agora colocá-la aqui... Minha foto de teste... É uma foto... 2x2... Por isso cabe aqui... Podem ver... Eu... Não sei porque aqui aconteceu... Eu fui um bocado estranho... Pronto... Como vocês sabem... Os mods normalmente costumam ter bugs... Por isso... Se vos acontecer alguma coisa como aquela... E... Já está aqui a outra foto... A foto ao monte... Que eu tirei ao monte... Não... Não está aqui... Não... Estava... Era aquela... Não... É esta... Tenho duas... Tenho aqui o monte... E agora vou colocar aqui... Aqui... Oh... E... Pronto... Como podem ver... Esta fotografia tem mais qualidade que as outras... Só que também é maior... E como disse... Vocês podem também... Fazer os outros tipos de... Fotográfico... Filters... Podem ao invés de fazer o color do filme... Fazer o filme... Usar outros tipos de baterias... Existem algumas funções... Que eu não mostrei neste vídeo... Como por exemplo... As Teleportation Batteries... Que eu acho que é... Tipo... Nós temos uma foto... E depois clicamos... Aqui no Ender Portal... Para nos teleportarmos até lá... E no server desativar-se a funcionalidade... Porque acho que é OP... E... Existem aqui também outros... Se eu... Viver aqui... Ai... Mod... Camera Craft... Hum... Hum... Acho que os... Tripodes aí também não estão... Prontos... Nesta versão... Por aquilo que eu ouvi com o GC... Estavam um bocado bugados... Como vocês puderam ver... Mas pronto... Se quiserem usar o vosso Tripé... Na pura... Tripé... Craft Assassin... Como já viram... E eu penso que seja tudo neste vídeo... Por isso... Espero que tenham gostado... Deste Spotlight... Do Camera Craft... Espero que isto vos esclareça as dúvidas... Por isso... Espero que tenham gostado... E até mais...